O governo do PT, com Lula e agora com Dilma, tem aumentado a qualidade de vida do brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédios de graça para a população. Por estas razões, queridos eleitores e eleitoras de Araras, quero muito recomendar que votem outra vez no Brambila para prefeito. Número 13